Boa noite. Estamos aqui em registro com Keiko Ota, deputada federal, e Massataca Ota, casal Ota. Bom dia de vocês. Obrigado. Você poderia ir direitinho para os nossos internautas? É, realmente, né, quero agradecer as contas, essa confiança que depositaram em cada um. E eu quero dar o melhor de mim, que é muito trabalho, muito afim, com essa questão da violência, estudar mais para ter uma mudança no Código Penal, endurecer essas leis, para que todas as pessoas que confiaram em mim, eu voto. Mas, eu tive a oportunidade de viajar por causa da roca, com ônibus, e uma das coisas muito bacanas que a gente viu fora da política, é realmente essa ideia do perdão, né, de vocês, tudo isso pela ONU em 12 anos, né, e eu acho que esse mandato vai ajudar bastante vocês, a diferença de vocês, né. Qual a expectativa de vocês em relação ao mandato e aos projetos que vocês têm para os próximos quatro anos? Olha, eu estou muito otimista, né, porque eu acho que as minhas propostas não são coisas que vão trazer muito problema, eu acho que todo mundo vai abraçar essa causa, tenho certeza que vai ter uma sua vitória muito grande em relação a minhas propostas. Deu, então, o prazer de entrarmos com o casal Otto, e quantos votos deputados tivemos? Em 234 de março. E agora, o segundo turno, de uma três? É, o caso também é o partido, né, mas eu estrangeiro, obrigado, eu não vou abrir aqui. Perfeito, então, essa é a sua decisão de votos, o senhor, o deputado da OTA, ok? Obrigado.